Amém? Vamos lá? Eu tenho um pecado Homem-lhes Olha só Primeiro vou cantar Quando eu falar qual é o pecado Que eu seguro a corrompa Vamos! Vamos! Vamos todo mundo fazendo isso aí Todo mundo fazendo isso aí Vamos lá Isso mano, vou fazer também É assim ó Assim mano Todo mundo assim ó Vamos lá Um, dois, três. 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 Um, dois. Um, dois.